Perto quero estar Lindo aos teus pés Pois prazer maior não é Que brinde em ti Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sou Se comparado ao que ganhei Não sei a bênção Teu amigo me tornou Te louvarei Não importa as circunstâncias Te adorarei Somente a ti, Jesus Não importa as circunstâncias Não importa as circunstâncias